Vamos cobrir agora, capaz, qual foi o carnaval do doutor Gonzalo. Doutor Gonzalo, o que você andou aprontando nesse carnaval, hein? Pulou o carnaval? Eu não, eu pulei para a Serra da Mantequeira e lá fiquei quietinho tomando chuva, só. Só isso. Bom, o carnaval pode não animar muito o doutor Gonzalo, capaz, mas foi uma bela injeção de ânimo para a economia, né? Essa festa tem um impacto importante, como sempre. Sempre tem, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo é uma surpresa, né? Cada ano o carnaval aumenta de forma impressionante, na rua, os blocos, o movimento nas ruas é uma coisa assustadora aqui. As pessoas antes saíam de São Paulo no carnaval, hoje todo mundo vem para São Paulo no carnaval e transformou a capital num evento nacional de samba, de carnaval que a gente não via antes. Apesar de a gente não sermos grandes foliões, porque estamos trabalhando, mas assim, é lindo de ver as escolas de samba. Uma pena a tragédia, só que atrapalhou um pouco o carnaval. Sim, ofuscou o carnaval.